Por vontade do nosso faraó, Sarai será nossa hóspede. O senhor está pensando nela, né, tio? Tia Sarai é uma mulher forte, corajosa. Ela vai aguentar firme. O faraó requisita sua presença em seus aposentos. Agora? O desespero toma conta de Abraão. Abraão? Abraão, vai aonde? Consertar o que fiz.